Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor William Oliveira, tudo certinho? Gente, as pessoas me perguntam muito sobre dívidas. Ah, eu tenho dívidas, o que fazer? Pessoal, vamos dar algumas dicas rápidas para você tentar entender como você pode gradativamente reduzir as suas dívidas até resolver esse problema. Primeiro momento, gente, é você fazer uma planilha anotando quais são todos os valores que você recebe. Então, tudo, anota tudo o que você recebe, qual o valor total de seus recebimentos, tá legal? Depois, anota o outro lado, o total dos seus gastos, ou seja, as suas despesas fixas, aquilo que você todo mês tem que pagar, não tem jeito, e despesas aí supostamente variáveis. Então, você tem que fazer essa anotação para você saber quanto que você recebe e o quanto que você está gastando. Agora, você vai fazer o balanço, você vai ver o quê. Agora, você vai descobrir quanto que entra e quanto que está saindo, quanto que você está ganhando e quanto que você está saindo. Gente, é uma coisa básica, é matemática. Para você ter saldo positivo, o que você recebe tem que ser maior do que o que você gasta. Se você está gastando mais do que você recebe, é claro que você vai ficar com saldo negativo. Isso representa o quê? Endividamento, saldo vermelho. Você vai ficar endividado cada vez mais. Então, a primeira coisa é cortar aqueles gastos que sejam supérfluos, aqueles gastos que podem ser cortados, não tem jeito. Então, você vai precisar reduzir o consumo. Aquilo que não tem jeito é obrigatório, não tem jeito, mas ainda assim pode ser economizado. Por exemplo, a conta de luz, todo mês tem que pagar? Tem, mas você pode economizar na sua conta de luz para que ela venha menor. A conta de água tem que pagar? Tem que pagar, mas você pode economizar água para pagar menor valor da sua conta de água. E assim sucessivamente, tá legal? Agora, aquilo que não é obrigatório você comprar todo mês, mas que às vezes é um supérfluo, é uma coisa aqui de comprar uma roupa, comprar um tênis, comprar um sapato, comprar uma mochila, trocar de celular. Gente, isso pode esperar, isso pode ficar para depois. Por quê? Porque não é urgência, não é necessidade básica você comprar isso. Então, você tem que priorizar o que é necessidade básica, tá legal? E deixar, esquecer, deixar de lado os supérfluos e os gêneros que não sejam de primeira necessidade. E economizar nas contas que dá para economizar. É esse o caminho. E ir reduzindo o consumo, até que você consiga equalizar essa sua situação financeira. Outra dica que eu dou, evita utilizar o cheque especial do banco, porque os juros é absurdamente alto, gente. Então, os dois grandes problemas que fazem com que as pessoas fiquem extremamente endividadas hoje no Brasil, são as despesas, as dívidas com cheque especial, porque os juros é abusivo, é um juros absurdo, e os juros das dívidas de cartão de crédito. Então, gente, se você puder deixar o cartão de crédito na gaveta, até você equalizar a sua situação, e você não usar o cheque, o teu limite de cheque especial, isso já vai ser um caminho, que vai diminuir muito a sua situação de dívida, até que você consiga ir equalizando a tua situação. Então, essa é outra dica. Deixa de lado o cartão, evita utilizar o limite do cheque especial. Lembra que aquele limite não é um dinheiro que seja seu, é um dinheiro do banco. Então, ele está te emprestando. Só que, como é um empréstimo muito fácil, que já está ali no limite da tua conta, parece que é automático, os juros é muito maior. Então, se você reduzindo os teus gastos, reduzindo as suas despesas, economizando, tirando o supérfluo, tirando tudo que não é necessário gastar, ainda assim a situação está apertada, negocie a dívida, negocie a dívida, e troca uma dívida mais alta por uma dívida mais baixa. Essa é a dica. Então, os juros no cartão é muito alto? Os juros no limite da tua conta, o teu limite de crédito, é muito alto? É claro que é. Então, depois que você equalizar a situação, reduzir os teus gastos, para ver que vai estar sobrando um pouco mais de dinheiro, vai negociando essa dívida. E troca por uma dívida mais barata. De repente, um empréstimo vai ter um juros bem menor do que os juros que você hoje paga do limite do cheque especial que você usou ou o cartão de crédito que você não está conseguindo pagar. Então, é melhor pegar esse crédito mais barato, esse empréstimo, por exemplo, pagar e quitar essa dívida muito mais alta, e depois você vai pagando uma dívida que tem aí uma parcela muito menor, porque os juros é bem mais baixos. Então, gente, espero que o teu tenha ajudado bastante, porque hoje a gente tem mais ou menos 64% das famílias brasileiras em situação de endividamento. É muita gente que não está conseguindo manter e pagar suas contas em dia. Então, tenho certeza que essas dicas vão te ajudar bastante se você, infelizmente, está em um desses casos. Tá legal? Então, curte, por favor. Tá legal? Se inscreve no canal para dar uma fortalecida, dar uma ajudada no canal. Compartilha para o máximo possível de amigos que você tiver. Tá legal? E ativa o sininho, tá? Ativa o sininho para você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Tá bom, amigo? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.